Jeová Rafa, Jeová Rafa, o Deus que cura, o Deus que cura, aleluia, meu Deus, meu Deus, meu Deus. A situação parece não ter jeito. E o coração talvez não vai aguentar, mas Deus está dizendo estou por perto, bem aqui, ó. E essa luta logo vai. Eu nunca te deixei aí sozinho, abandonado neste teu caminho. Eu sempre enviei socorro certo e no meio do teu deserto fiz nascer um anancial. Diga bem alto. Porque eu sou Jeová, o Deus que cura as queridas. E hoje vou te alegrar, vou te fazer um vencedor. E no meio da dor você vai cantar. O novo hino você vai cantar. Porque estou contigo, eu sou teu Deus. Porque eu sou Jeová Rafa, o Deus que cura as queridas. E hoje vou te alegras. E hoje vou te alegrar, vou te fazer um vencedor. E no meio da dor você vai louvar. Um novo hino você vai cantar. Porque estou contigo. Deixa Deus te usar. Jeová Rafa. Ele continua dizendo. Eu sei que hoje você está passando pela prova. Eu também sei que vou te dar vitória com Deus é certeza. As lágrimas que descem em teu rosto. Trazendo sofrimento e muita dor. Eu sou, ele diz, o Deus que enxuga esse pranto. Levanto teu rosto do abismo. Inclino eu agora os meus ouvidos. Pra ouvir os teus pedidos. E a tua dor curar. Porque eu sou o Deus que cura as queridas. E hoje vou te alegrar. Vou te fazer um vencedor. E no meio da dor você vai louvar. O novo hino você vai cantar. Porque estou contigo. Eu sou. Diga quem ele é. Jeová. 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 É o E, oh, eu sei Jehovah Eu já estarai Jehovah Saba Jehovah Adonai Jehovah verbs E Jeová disse, Jeová Rafa Grita, 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 grita O Deus que está contigo O Deus que é a tua paz O Deus presente em todo momento Grandes coisas Ele faz O Deus te aliança O Deus que é o teu Senhor Senhor dos exércitos Nas tuas batalhas Ele é guerreiro Também vencedor O Deus poderoso O teu criador É a tua bandeira E as tuas feridas Da planta do teu pé Até a tua cabeça Ele já curou Ele é o teu Deus O Deus que te toma pela mão direita E diz E diz E diz E diz E diz Porque eu sou De novo Porque eu sou O Deus que curas E hoje vou Viu? Vou te fazer um vencedor E no meio da dor Aperta o cinto Aperta o cinto agora pra voar O novo hino O novo hino você Começou contigo Quem ele é? Jeová Rafa É Jeová O Deus que cura Glória a Deus Amém Amém